Bom dia a todos. Mário Draghi teve um discurso de áudites na conferência de imprensa ontem em Frankfurt. Referiu que não foram identificadas quaisquer dificuldades na implementação do programa do BCE e desta forma não existe intenção de proceder a qualquer alteração até o final do período inicial que termina em setembro de 2016. O Banco do Canadá está otimista e desta forma mantém suas políticas. A taxa de desemprego na Austrália caiu de uma forma inesperada, do 6.3% previsto para os atuais 6.1%. Hoje nos Estados Unidos teremos os dados das licenças do início de construção de habitação relativos a março. Teremos também alguns oradores hoje, Vítor Constâncio do BCE e alguns representantes do FED. Boa semana e bons negócios.